Muito bem, estamos de volta, mandar um abração também, olha que injustiça minha, baita mesa, muito bem servida, abração a todos, sorte e sucesso, Felipe Lampert, lá da Ideal Consórcio de dois irmãos, grande abraço Felipe, Felipe está na nossa audiência aí pelo Facebook. Felipe? Felipe. Felipe Lampert. Que show, abraço Felipe. Queridão. Show, obrigado. Nossa Estação Hamburgo tem o apoio cultural de Lock Fair, fechaduras e acessórios, estamos fechados contigo aí, viu, Mocer? Quem tem loja tem CIN de Lojas, Novo Hamburgo e Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, dando as boas-vindas, na semana passada a gente já falou da Abracadabra Chaves, precisou de chaves, vai lá na Abracadabra, precisou de chaveiro, de porta, é com a Lock Fair, precisou fazer uma cópia extra, perde lá, 24 horas, Abracadabra Chaves e dando as boas-vindas à chegada hoje na nossa Vale TV, da família do Remy Schaeffer, da Joaliria Schaeffer, Remy que é nosso parceiro aqui às quintas-feiras, que está chegando também com a Joaliria, que é um apoiador do mais novo programa da nossa Vale TV. Que programa é esse, Canizio, vai, não é? Não sei. O Canizio anda desatualizado. Não, é que eu não... Estava tarde em dia. Eu tenho que falar do meu, só. Chegou, tu veio da STV direto para cá hoje, né? É, não, não peguei, mas deve ser um bom programa para estar aqui. Beleza. Beleza? Beleza com... Com? Beleza com... Quem faria um programa de Beleza? Não pergunte para o Nelson. Não é o Neymar. Não é o Neymar. Não. Com alguém bonito, é óbvio, né? João Mendonça, querido, bonito e que cuida dos cabelos mais bonitos de Novo Hamburgo. Ó, João Mendonça estreia no próximo sábado aqui na nossa Vale TV. E que tem a assinatura lá da joalheria Schaeffler. Ô, Márcio. Sim, senhor. Tu quer falar alguma coisa sobre os dados do nosso grupo Novo Hamburgo aí? Que na última semana a gente quase não conseguiu conversar e tinha um monte de coisa boa para falar. É. Grupo Novo Hamburgo que só cresce. Está crescendo bastante, continua crescendo. Eu até achei ali que nos 66, 67 mil ia dar uma parada, né? E não para. Mas é engraçado. A gente percebe, assim, temas polêmicos causam um crescimento instantâneo do grupo. Na faixa de 500 a 600 membros, né? O último crescimento dessa ordem, assim, em questão de um ou dois dias foi a questão que eu já havia comentado da gincana, né? Nós estávamos comentando antes do programa. Daquela gincana que muitos reclamaram, muitos disseram que era diversão de gurizada, muitos disseram que a gurizada aprontou. Afinal, não se está aí para acusar ninguém, mas o que foi postado no grupo foi filmado, né? O próprio jornal NH colocou com relação à posição deles do que foi constatado após a gincana e após a passagem do pessoal da gincana pela praça. E ali realmente aconteceu, pum, 600, 700. Bota-se outro assunto polêmico. Não é bom que exista a gincana? É bom que exista a gincana, né? É excelente que exista a gincana. Falta cidadania, então. Exatamente. O problema é outro. A gincana não é o problema. É vergonha na cara de quem faz as coisas na cidade, tem que fazer até o fim, né? Como tudo, exatamente. A gincana não é problema nenhum. Eu participei de gincana no Liberato, participei de gincana em um bom lugar. É muito legal a gincana. Só que dois pontos têm que ser... Primeiro, comedido. Os atos devem ser comedidos. Segundo, fez alguma coisa errada e é o que foi constatado. Eu acho importante que o pessoal reconheça e não tenta bater ou tentar transformar em certo o que estava errado. Foi isso que a gente constatou no grupo. Não dá para passar a mão em cima dessas coisas erradas. Muita gente dizendo assim... Claro, eu vou valorizar a questão, mas... Azar que deram pau de carro e fizeram cavalo de pau, porque era uma gincana e gincana é legal. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Exatamente. O que vai causar? Vai causar uma opinião pública contrária à própria realização do negócio que pode ser festivo, que pode ser muito legal e que pode, inclusive, contar com a participação dos cidadãos de Novo Hamburgo. Então, gente, deu coisa errada, deu coisa que estava fora da programação, não adianta tentar transformar aquilo numa coisa certa. Reconheçam, tentem mudar para a próxima, divulguem na próxima para o pessoal saber que gente andando de madrugada, comedidamente, não é nada que possa causar risco. O pessoal da gincana passeando, eu acho que vai ser muito mais legal, acho que vai dar muito mais certo e eu acho que vai ter muito mais apoio nos futuros. Uma questão interessante, assim, eu moro na entrada do bairro Pumavera e à noite o som se propaga mais longe. Claro. Era assustador tu ouvir o barulho dos veículos em alta madrugada, subindo ali pelo viaduto Ayrton Senna, em direção ali ao início da Boa Boa Saúde. A gente, assim, parecia que eram 20 carros, 15 carros, em velocidade absurda. Procurando ali alguma coisa, ali naquela área que não está ocupada ainda, ali da expansão da Rua Boa Saúde, logo após o viaduto Ayrton Senna. E excesso de velocidade audível. Eu acordei sobressaltado de madrugada, parecia que eu invadi os imóveis ali porque eles estavam procurando uma pista. Isso foi a madrugada inteira até de manhã cedo. O que se viu ali no grupo, assim, o que se viu no grupo, assim, do pessoal dando opinião mais sensata, não querendo brigar, não querendo confusão, foi o seguinte, as tarefas que envolviam deslocamento e tempo foram infelizes. porque elas acabavam obrigando, além do prazer, a obrigação de chegar rápido do outro lado da cidade, onde for, se deslocando de carro. Então, aí foi infelicidade, na minha opinião. Isso é uma coisa bem tranquila de se resolver, porque assim como num rali de irregularidade, se tem como estipular um tempo... Bota PC. Isso, né? Bota PC. Tu vai cumprir essa tarefa, mas pra chegar lá, pra tu andar numa velocidade dentro das leis, dentro das cidades, sem botar em risco a vida de ninguém, tu vai ter que chegar lá no ponto de cumprir a tarefa em tanto tempo. Se tu chegar lá, tu perde ponto, porque tu excedeu a velocidade em muitos, né? E depois, né, é do jogo. E vale cavalinho de pau? Ele estava na gincana. Acho que isso não é a prova de gincana, nem... É, foi publicado. Eu tenho conhecido, eu vi perto do Swan Tower Hotel ali, que o cara se apavorou fazendo cavalinho de pau num local totalmente perigoso, né? Então, isso... Mas essa pessoa que fez o cavalinho de pau, ela faria em qualquer lugar, não só na gincana. É, não só na gincana, mas é que a gincana tem que ter meio de controlar os seus cavalinhos de pau. Tu bota aí 300... Quantas pessoas é? É, acontece a situação aquela da explosão, né? Tu começa a juntar muita gente e aí um faz, o outro faz um pouquinho mais. Eu vejo assim, porque eu acabei me afastando muito de trilha de gírio por causa disso. O pessoal não contente em ter aquela situação ali de poder extravasar um pouco, de poder chafurdar no barro, dar no fundo, andando a 3 km por hora, voando barro pra tudo qualquer lado, sem risco de prejudicar ninguém, acaba saindo e fazendo isso na estrada de acesso até o local em que ele poderia então fazer, né? E aí eu acabei me afastando justamente por causa disso. Parece que os ânimos se exaltam quando junta muita gente. Mas vamos falar do outro lado. Quando dentro do Grupo Novo Hamburgo faço um post lá querendo parabenizar a professora hamburguense Denise Rodrigo Oliveira, Escola Municipal Floresta Encantada, do bairro Boa Saúde, por trazer um prêmio tão significativo pra nossa cidade. Foi uma das 10 vencedoras de todo o país do prêmio Educador Nota 10. O fato é que pessoas como a professora Denise nos trazem esperança por mostrar que pessoas que realmente se importam fazem a diferença. E a ela e a todos os professores que fazem o ensino com uma vocação tão honrosa e importante, os nossos parabéns, da Luzinete Pereira. O Márcio, 1.600 pessoas curtiram centenas de compartilhamentos. Quer dizer, como é bom quando a gente vê também e vê o grupo sendo usado pra não tecer as coisas positivas da cidade. Eu tenho uma opinião, e isso aí é uma corrente que está comentando isso também comigo, que nós valorizamos muito as coisas ruins. Nós damos muito valor e achamos que a quantidade de pessoas falando ruim, ou criticando, ou metendo pau, como a gente diz na gíria, é tão grande como as que falam bem. Eu acho que a gente supervaloriza isso. Nós temos quase 70 mil pessoas pra contribuir com esse tipo de informação. O grupo gosta muito, nós como administradores, nós gostamos muito quando o pessoal vem e contribui com esse tipo de informação. Uma fotinho ali, quem lembra dessa belezura? A nossa praça no centro, com as nossas margaridas, aqueles margaridões ali, que você só sentava embaixo e tomava uma cerveja. Eu vou... Porque no Vamburo não trabalhava sexta de tarde, né? As fábricas terminavam ali 14 horas e todo mundo ia pra praça, sentava uma cerveja. Tem a menina do skate, eu não tenho aqui na minha frente agora. Mil novecentos curtidas, eu tô aqui. Eu não tenho aqui. A menina do skate de Downhill, né? A menina do skate de Downhill, né? É prêmio internacional, se não me engano. É internacional. É. A mãe dela fez o post. De Novo Hamburgo, a mãe dela fez o post. Muito legal. Uma matéria que você é no Jornal NH. Exatamente. Também amplamente curtida, compartilhada assim. Muito legal. Esse happy hour começou aos sexta um dia, então, né? Tu também ia, Canísio? Claro que eu ia, com certeza. Eu tive uma experiência muito chata hoje em Novo Hamburgo. Aquilo que se fala há muito tempo na cidade, da dificuldade do nosso aparelho de raio-x do hospital. Aconteceu um incidente muito triste com o meu irmão hoje pela manhã. Felizmente, tá tudo bem com a saúde dele. Mas, a verdade é que até a gente saber como está a situação, fica naquela angústia de todos nós, né? Pude, no fim do dia, levar ele em casa, bem tranquilo. Tudo muito bem de saúde. Só que daí não tem o raio-x, Canísio. O que que faz? Ah, não tem. Não é possível. Espera durante horas para que venha uma ambulância. Ele não pode pegar o carro dele, evidentemente, por causa da mão. Porque já tinha um feito ali, o mais difícil, que é o exame da cabeça, já tinha um feito lá dentro. Isso tem, tá funcionando, graças a Deus. A tomografia. A tomografia estava feita, a coluna estava preservada. Só precisava do raio-x da mão. Aí, até chegar uma ambulância, ele não podia sair dali, senão seria desertor. Ele precisava dos documentos para tirar o carro dele, para assinar a segura, aquela coisa toda, né? E aí, até levarem ele até a UPA, onde lá na nossa UPA, sim, tem um aparelho de raio-x. Mas nós... Volta ele novamente, depois da aula. Nós só temos um aparelho de raio-x. Na cidade de Novo Hamburgo. Nós temos um tomografia, nós não temos um aparelho de raio-x no hospital. Não, não tem ou ele está estragado? Ele está estragado. Sim, pois é, nós temos apenas um aparelho de raio-x. Imagino que sim, né? Não quero imaginar que tenha mais do que um estragado. Não, porque é um aparelho de raio-x aqui na Unimest. Eu acho que um aparelho de raio-x... Não, mas é que daí, como deu entrada a traumatologia, a SAMU leva para lá. É o procedimento da SAMU, e são muito criteriosos, muito criteriosos. É, tem que ser lá dentro. Mas me parece que um aparelho de raio-x tem que ter um backup no hospital, né? Gente, tem que ter. Ou tem que ter um sistema terceirizado. Isso não é. A gente fala constantemente das coisas boas que acontecem na nossa saúde e sempre fala das coisas que não são tão legais. Não é porque é da minha família agora. Porque a gente fala sobre isso, eventualmente, sempre que precisa. O aparelho de raio-x está caindo de madura, né? Faz tempo, né, Márcio? Faz tempo. Eu acho que isso aí, reiterado às vezes no Grupo Novo Hamburgo, isso aí é tema de debate. E é de reclamação de muitos. Temos que resolver. Não tem cabimento. Isso dispensa a licitação, senhora prefeita. Há tanto conserto quanto a compra de um novo. Um novo. Não tem cabimento isso. Se dispensa para contratar um show de 500 mil reais, mas não se dispensa... Não, eu não vou nem discutir as outras coisas que eles acham que são importantes. Um aparelho de raio-x é importante. Importante isso. Considerando que a SAMU não leva para outro lugar que não seja ali no nosso hospital. Isso é uma coisa interessante, né? No hospital no Lomburgo. Tu cai no SAMU, tu tem que ir para o hospital municipal. Mas eu acho que esse é um processo correto. Porque ali é muito bom atentimento. Porque se tu tem oportunidade, tu sabe que esse sistema está, assim, botando gente pelo ladrão, as pessoas... Está sendo, inclusive, um raio-x. Aí a pessoa tem a possibilidade, tem a condição de ir para um outro lugar e não ainda superlotar mais ou passar por isso. Por que que não se pode fazer? Concordo. Como é que é? O município pode deixar o hospital sem raio-x, mas a SAMU não pode deixar alguém no Regina ou em outro hospital que possa atender. Tem carteirinha do NIMED? Tem, me deixa lá. Isso é uma coisa que não dá para entender. Eu acho que é uma bela discussão por essa. É uma discussão. É quem não pode atender, né? Obrigando a coisa a ficar pior. Talvez seja convênio, alguma coisa assim, né? É, mas eu acho que é uma bela discussão. Eu também acho. Eu acho que é uma bela discussão. Mas eu acredito que o convênio que banca essa estrutura do SAMU, eu não acredito que ele seja exclusivo do hospital. E se não me engano, eu não quero falar bobagem, mas se não me engano, as pessoas que possuem convênio médico e hospitalar, algo eu ouvi que esses convênios depois têm que ressarcir os hospitais públicos. Eu não sei. Eu já vi comentários a esse respeito. Acho que teria aqui, né? Mas nós aqui em Nova Mundo, nós somos os únicos privilegiados no Brasil por ter problemas na saúde. Não, claro, mas não é um problema na saúde. Eu acredito que isso é um problema de gestão. Inclusive, o depravado quando a assistência está... Quem está na nossa audiência é o Vinícius Novelli, lá de Sapiranga. O senhor sabe quem é Vinícius Novelli? Não lembro. Não lembro. Mas vocês vão saber logo em seguida. Não lembro. Vinícius Novelli está preparando um novo programa aqui na nossa Vale TV com muito carinho. Tem novidade muito bacana. Vinícius esteve aqui conosco na terça-feira. Estava aqui. Estava aqui, exatamente. Vinícius está lá, está na nossa audiência. Abraço a Rodrigo, a toda a bancada. A audiência está em alta aqui em Sapiranga. E preparando para aumentar, né, Vinícius? Sei que você vai mexer com os nossos índices lá. Pobre do Ibope, que vai ter que contabilizar todo mundo que nos acompanhará por aqui. O homem das vendas. O homem das vendas. Seja bem-vindo. Lembrei, não associei o nome, mas... Exatamente. Um grande vendedor. Vamos para a nossa foto? Está fácil demais essa foto aí, Canísio. É a praça. Eu não tinha visto, porque eu já sabia que lugar era. É a praça do centro ali, não é? Aquela... Aquela... A concha acústica ali. Aquela concha acústica não está lá. Não existe mais. Não, não existe mais. Hoje tem outro, né? Hoje o receptivo turístico... A esquerda é o prédio da Novo Hamburgo. Que não funciona, afinal, também, né? A esquerda é o prédio da Novo Hamburgo. Que não está mais lá também, né? Não está. O prédio está, mas a Novo Hamburgo não está mais lá. Não está, não está lá. E do lado da Novo Hamburgo, à direita, lá no fundo, tinha ainda... Tem impressão minha ou aquela ali é a nossa... O nosso abrigo, hein? O que é isso aí? Qual? Lá atrás, no amarelinho, né? Lá eu vejo o estoril, né? O estoril em construção. É, o estoril em construção, mas aquele prédio que você está vendo, não era a melodia lá? Eu não sei se é a melodia, se é um pouco depois da melodia, se é antes de melodia, onde era o abrigo. Não sei se nessa época já não tinha mais o abrigo. Eu daqui não estou tendo acesso à foto também. Muito bom. Está bem longe. Está fácil, mas uma foto bonita da nossa cidade, né? Olha o prédio da Rainha das Noivas ali, ó. Está lá, Rainha das Noivas. Bem, saudades dos bons tempos. Aqui, bandeirinhas no centro da cidade. Não se destina mais essa foto, porque bem nessa esquina aqui, onde aparece todo o quadro, estaria um edifício. É o edifício Plaza Center. Exatamente. No famoso buraco do baiar. Não é, né? Verdade. O doutor Baiar, que dá nome. Baiar, qual é o nome do nosso fórum aqui, não? Ali já estavam as bancas ali? Baiar Toledo. As bancas. Baiar Toledo Mércio, né? Oi? Já tinha as bancas. Sim, ali é onde é que tem aquelas pessoas quase que enfileiradas, né? A Búdia Fórum. Na impressão ali, né? Aqui será o de Porto Alegre. É, mas acho que é isso aí mesmo. Não lembro. Muito bem. Vamos para o nosso ponto final? Márcio. Ah, eu, como eu te pedi antes, Rodrigo, se eu puder falar um pouquinho. Normalmente o meu ponto final é 10 segundos, hoje vai ser 15, Canilio. Não fica nervoso comigo, porque eu sempre abro espaço para ti. Eu fui convidado, eu e minha esposa fomos convidados, convidados a participar da organização da Festa do Bem, cujo foco é ajudar o Lar São Vicente de Paula e espero poder contribuir à altura das pessoas que lá estão. Hoje eu tive a primeira reunião, saí da reunião para vir aqui para a TV e vou voltar agora para a reunião da questão da organização. Uma coisa muito bonita, não tinha participado ainda da organização, já tinha participado das festas, né? Enfim, rapidinho. Ela vai acontecer no dia 2 de setembro, às 21 horas, no espaço W House da Valau. É a sexta edição e a renda, ela é toda convertida para o Lar São Vicente de Paula, porque os velhinhos lá, além de merecer, precisam e precisam ir muito. Então, o pessoal que estiver disposto a ajudar e, ao mesmo tempo, confraternizar, participar de uma festa bem legal, sempre com um som muito legal, ali dos anos 80, 90, puxa um pouquinho para os 70, às vezes, às vezes puxa um pouquinho para os 2000, é legal mesmo. Fica aqui a dica, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, o Márcio Guerra, aqui o pessoal, pode passar o meu contato também. Eu não tenho os convites aqui para vender, mas eu consigo. Com certeza, para quem tiver interesse, eu passo para o pessoal que tem o convite para vender. Faz bem demais, né? Bem demais ajudar o outro, né? Vi que o pessoal lá é do bem mesmo. Não podia ter outro nome à festa, porque o pessoal é do bem mesmo. E o nosso Lar São Vicente merece, né? Merece. E precisa. Muito bem. Caniz, é ponto final. Ponto final, daqui um pouquinho, a 5 minutos, nós estaremos aí com o programa Vale a Pena, com músicos extraordinários aí, Gilley e Lian, fazendo muita música bonita aí. Fique ligado, o programa vale a pena meter duas horas ao vivo. Muito bem. Quem está na audiência aqui? O seu Nilo Han. Seu Nilo, grande abraço, um prazer ter a audiência do senhor. É a primeira vez que o seu Nilo está mandando mensagem. Seu Nilo, além de ser um amigo muito querido, eu ouço o seu Nilo nas ondas da Gaúcha, desde os anos 90, na madrugada das ondas da Gaúcha, na nossa rádio ABC também. Seu Nilo, pode ligar para cá, pode conversar com a gente, será sempre muito bem-vindo. Aqui, em uma pergunta ainda, Edu, a gente não vai conseguir conversar hoje, tá? O Edu Bauerman, Distância Velha. Boa noite, uma pergunta, por favor. É somente uma dúvida? O Toco não faz falta na FENAC? Eu não vou deixar essa pergunta para o Beto Casper, porque é maldade para o Beto, porque o Beto está muito feliz lá dentro da... O Beto é um dos conselheiros da FENAC hoje, né, Beto? Um belo trabalho que o presidente atual faz. Sim, o Márcio Jung está... Não tem nada a ver com o belíssimo trabalho que o Toco fez. Eu acho que tu não precisa desconstruir ninguém para construir alguém, né? Porque você viu o Toco na CDL ontem, né? Sim, conversamos em torno de uma hora com ele, e estava com muita saudade dele, e acho que fez excelente trabalho. Semelhante ao que o Márcio Jung já demonstra nos poucos meses que está à frente da FENAC, essa questão aí dessa mudança da ConstruSul para Porto Alegre foi uma questão de mercado, não teve nenhuma possibilidade de interferência. A gente sabe como esse processo aconteceu. E sabemos que vêm boas novidades aí na FENAC. E tenho certeza que as pessoas que estão ali também por fazer parte do Conselho, me mostram que são pessoas muito do bem também, que estão ali empenhadas em fazer coisas boas. Sete meses, a nova direção da FENAC já realizou um novo evento, que é a Beer and Food. Sim. Para o primeiro ano maravilhoso, com certeza será um evento ainda muito maior no próximo ano. E já anunciou o próximo evento no final de março do ano que vem, que é uma feira de panificação. Sim, e a Feira da Loucura de outubro me parece que... É a maior da história. Vai ser a maior da história, né? Então é bacana, é bom fazer parte e ver que as pessoas estão empenhadas em fazer. Muito bem. Isso aí. Muito bem. Então o ponto final, Pedro? Obrigado. Ponto final. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço aos seus colegas e boa noite. A gente fica por aqui. Eu não estou com vocês amanhã. Eu, excepcionalmente, amanhã estarei fora dessa bancada. Estarei muito feliz acompanhando o jogo do meu Grêmio lá, com a campo dar uma torcidinha. Agradecendo o convite da Toyota do Brasil, que é uma das organizadoras da Libertadores, né? A Toyota é patrocinadora, que nos convidou, a nossa Vale TV, através do programa do Copete Motores na TV. E eu vou lá, muito feliz, representar a nossa emissora. Representar a nossa emissora, né? no nosso Grêmio, na Copa Libertadores da América. Parabéns, campeão. Tem gente que não entende muito bem essa linguagem, Copa Libertadores da América. Faz tempo que eles não aparecem lá, né? Campeão de tudo, Grêmio. Voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho